Boa dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui KeiFalegudu E no vídeo de hoje, como vocês já devem ter lido aí no tópico, vou fazer aqui algumas arenas Começando aqui pela nova arena do Guardião A qual eu não gostei muito e é no mesmo horário, né, do meio dia às duas e das 18h às 20h Mesmo horário da outra arena normal Bom, aparece o ícone ali, então não tem muito segredo Ou você pode ir lá no NPC do Guardião lá, né Vamos tentar fazer uma aí, só pra mostrar pra vocês De primeira, sempre vem oculto as imagens E a arena do Guardião, ela é muito... Não sei se a palavra equilibrado seria correta Mas se você ganha muitas vitórias, né, você começa a enfrentar pessoas mais fortes E se você perde muito, que nem é meu caso aqui, eu tô perdendo bastante Porque eu não tenho um Guardião forte, eu quero upar uma arqueira, né Aí, o que que acontece? É, eu perco bastante, então, eu perco tipo 3 e ganho 1, né Perco 3 e ganho 1 Aí, o que que acontece? Depois começa a vir um pessoal mais fraquinho, tá Então essa daqui, vocês vão ver que essa batalha aqui é bem... Pra mim, assim, eu só faço pra cumprir tabela mesmo Não tem muito segredo, até se vocês acabaram me enfrentando na arena dos Guardiões Eu deixei mais tempo away a ficar, né E deixei só essas duas aqui pra mostrar pra vocês A questão de premiação, vem geralmente cristal de resistência e baú pra upar o Guardião, tá E outra arena também que eu queria mostrar pra vocês Eu só vou mostrar uma batalha de cada, porque eu achei muito sem graça essas batalhas do Guardião Até, né, tipo, tá muito lagado também E a nova arena do Yanjar, que ela agora é automática Você não seleciona mais, por exemplo, quem é você vai querer atacar E também vem oculto, né E o jogo dá os personagens automáticos Bom, tá muito lag aqui, não sei porque que tá esse lag que já hoje não tava Não sei se é porque eu tô gravando Peço desculpa por isso, se minha voz ficou um pouco zoada também, eu peço desculpa Mas, infelizmente, ó Vocês não conseguiram ver direito aqui Acabou... Mesmo assim, acho que eu vou acabar ganhando aí nessa batalha Né, com o char da misa ali e tal Mas eu não escolho mais quem que eu vou... Contra quem que eu vou competir Bom, como ficou travado aqui, ó Infelizmente, acho que não tem nada aqui que eu consiga fazer Né, só deixou travado ali E ela vai acabar perdendo essa batalha aqui Eu vou tentar fazer uma batalha do Yanjar com outro... Com outro... Com outro personagem aqui Bom, deixa eu pular pra cá Eu não sei porque que travou tanto assim E agora a batalha do Yanjar você tem que ir no NPC Isso eu achei bem ruim Né, você tem que ficar vindo aqui nesse NPC aqui embaixo E clicar aqui em arena E só clicar em iniciar Nessa parte ficou fácil Porque agora você não precisa mais selecionar qual E etc, e etc Né Vamos ver se eu vou conseguir fazer um ataque aqui Pra mostrar pra vocês Tipo, na verdade é só isso Você continua deixando automático E eu acredito que a arena do... Do guardião Poderia ser assim, cara Porque ninguém... E também a dos próprios personagens Ninguém mais tem saco de jogar arena, cara Ou de jogar o próprio Legend Online em si, cara Ninguém mais tem paciência, sabe? Então... Aí você ganha alguns pontos aqui E você vai subindo O seu ranking aqui Como vocês podem estar observando aqui O meu ranking, né? Eu venho aqui em relatório E eu tenho uma quantidade de pontos Todo ponto que você tem como vitória Isso, digamos assim, na sorte Porque você consegue ver só depois Que você ataca a pessoa O poder que tinha Né Os personagens dele, ó Você só consegue ver só depois, ó Você não consegue ver antes, sabe? Aí toda derrota é menos 7 Toda vitória é 25 Então, né Você consegue aí subir aqui nessas ligas Que tem a quantidade de pontuação Pra você atingir, tá? Só você passar o mouse aqui em cima Você já vai ver ali, ó Bronze Zero e... De prata A quantidade de pontos Que você vai conseguir Eu não gostei muito Da parte das batalhas do guardião Aqui eu só tenho uma Não mostra aqui se você tem algum ranking Nem nada A batalha de guardião É pra você ganhar cristal de resistência É pra você ganhar Baú De habilidade do guardião Que também agora mudou Agora vem um scroll, assim, ó Vem um pergaminho De habilidade comum De habilidade passiva E de habilidade Que são ativas, né? Essa habilidade comum aqui Seriam as habilidades Do... Do 1 ao 5 Que é, digamos assim Rajada dupla As habilidades simples As habilidades ativas São aquelas únicas duas Que você Clica pra usar no personagem Quando ele tá equipado também E as passivas são as passivas Então ele tá dando aqui Se eu não me engano Essas pedrinhas aqui A resistência Nessa arena do guardião Tá dando cristal da guerra também E tá dando mais uma outra Que eu não vou lembrar agora É na parte das essências Eu acho Acho que essa daqui Diminuição da resistência São essas pedras ali Se eu não me engano São esses três tipos de pedra Que tá dando Na questão do guardião Certo Vou tentar fazer mais uma aqui Pro vídeo não ficar um pouco chato Mais uma batalha do guardião Vou tentar agora Com o personagem da Misa Que se ajudar Porque infelizmente Eu não sei porque Que tá dando esse lag Tá Na batalha do guardião Você pode Lutar E usar as habilidades Ou deixar eles atacando ali Só pra morrer rapidinho Tem aqui pra Um botão aqui pra você Convocar um reforço Aqui daí vira 2x1 E tudo mais Certo Você pode ficar clicando aqui Igual você tivesse Com o seu personagem mesmo Eu acho que é só no personagem da Misa Que tá dando lag No do Gudu lá Não tava dando tanto lag Assim Eu vou Deixar ela ali Em auto ataque Foda-se E vamos voltar pra cá Que o meu personagem Meu guardião aqui Eu tô querendo uma arqueira Faz tempo Mas parece que Você escolhe o primeiro feiticeiro E só vem um Um É muito ruim É muito ruim isso Muito Muito errado Daí também Você pode mudar Aqui pro próximo guardião Que tem aqui em cima Você acaba escolhendo Qual guarda você quer atacar E qual guarda Você quer deixar Tipo Aí eu vou Chamei um reforço aqui E tudo mais Não achei uma coisa significativa Achei bem fraquinha Essa atualização Chata Porque você leva tempo E Eu me encontro Numa época Que eu não tenho mais tempo De ficar jogando E de ficar fazendo isso daqui Sabe Eu tenho que clicar Deixar lá fazendo alguma coisa E daí já era Entendeu A Misa ainda Tá aqui se matando Tá Tá aqui se matando Tá lagado Depois eu reinicio A conta dela Eu vou só terminar Mais essa arena aqui São as duas novas arenas Eu não gostei Né Não recomendo O jogo Patreon Pra ninguém E daí a gente vai lá Vamos ver Como é que ficou O novo Caminho do céu Também A nova arena Do caminho do céu Não sei se eu posso Chamar ela de arena Mas enfim Né Então todos level 1 Então não é uma questão Ah o Godus Tá reclamando Que tá perdendo Que não gostou Mas é porque Tá tudo level 1 É eu gostaria De deixar minha Minha arqueira Assim Uma arqueira Um pouco mais Mas Eu pegar no Gudu Aqui pra investir De verdade Numa arqueira Porque eu achei Arqueira muito forte Né Até nessas batalhas Aqui É Se você tem Outro personagem Você enfrentou Uma arqueira Forte É óbvio Que vai ter Arqueira level Baixo Etc E etc Isso Não é De tirar o mérito Certo Ó Subiu o level De atividade Para 30 Blá 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 Acabou as 10 Aí vamos lá Que eu vou mostrar Pra vocês O que tá dando Bastante pedra Que é o caminho Do céu Né Das arenas Ali só Ficou isso A arena Normal aqui Continua a mesma coisa Não Não cheguei a fazer Mas daqui a pouco Eu faço Só quero fazer Um caminho Do céu Antes de fechar Essa Essa arena Ali Estamos chegando Aí aos 8 minutos De vídeo Tá dando um lag Que talvez Eu tenha que Reiniciar O caminho Do céu Você só fica Clicando Certo Você só fica Clicando em procurar E daí dá Essa mesma tela Várias vezes E eu deixo em auto ataque Aqui pra encontrar O ladrão Do tesouro Foi um pouquinho Bacana Porque deu bastante Ouro Eu já não conseguia Passar daquele Antigo modelo Que tinha Dos boss Lá naquele tipo De piso E tudo mais Só consegui Realmente chegar Só até o segundo Até o segundo E não passava Mais daquele piso Só que assim Você terminou O caminho Do céu Você não vai ter Mais nada Pra fazer Você não tem Uma coisa Algo diário Pra você Tá fazendo Aqui Que nem antes Tinha o chifre Então Você chegar No limite Do teu piso Se é que Os pisos Serão fáceis Alguma coisa O que eu acho Que não É óbvio Nada é fácil Nada é feito Pra te ajudar Aqui nesse jogo Mas É um jeito De você Também Conseguindo Ganhar As pedras Ali Pra upar Teu Teu Enger Porque Tem muita Pedrinha de graça E também tem Muita pedra Esfera de energia Que é aquela Esferinha verde Quando você Completa Esses bosses Isso eu achei Bem legal Assim Mas Realmente Poderia Talvez ser Meio que Diário Porque você Terminou Ou eu Vou terminar Aqui esse Negócio Você ganha Não dá pra mais Voltar pra trás É só indo pra frente Eu ganhei 200 esferas De energia É ótimo Eu concordo Com vocês É muito bom Mesmo Mas Aqui eu já Completei Piso 1 Então É bola pra frente Seguindo piso Atrás de piso Etc Só que assim Eu não vou mais Evoluir Não tenho mais Interesse em Evoluir Outros em Jar E tudo mais Só tenho Afim de ficar Com o Pá Mais esses Dois Aqui E etc Se eu vou Mudar de Ideia Futuramente Eu não Sei Mas Isso é Problemático Porque Realmente Atrapalha Um pouco Outra coisa Que eu não Tinha falado No vídeo Anterior Era sobre A bolsa Do tesouro Que pra Abrir Você precisa Gastar Mil Diamantes Sejam Vinculados Ou não E Ele Agrega Somente Gemas Cristais Alma Divina E Agatas Agatas Eu não Sei O que seria Considerado Se seria Considerado Agata Essas Pedrinhas Aqui Do guarda E tudo mais Ou as cianitas Isso daqui É considerado Agata Porque Eu não Abri lá A mochila Mas Só isso daqui Já me livraria Bastante espaço Só as gemas Ali Que atrapalham Bastante Acho que seria Bem interessante Mas eu ainda Não Gastei Esses mil Ali Nem sei Se vou Gastar Futuramente Mas acredito Que sim Igual Na personagem Que tem Mil Também Vou ficar Com Quatrocento Estava Upando Algumas Habilidades Do Não lembro Estava Upando Alguma Habilidade Ali Acho Que é Habilidade Do Yenjar Que nem Eu já Tinha Mostrado Para Vocês Anteriormente Que A parte De Aprender Aqui Eu coloquei Essas Duas Passivas E Aqui Nesse Personagem Eu também Acabei Colocando As Duas Passivas Para Receber Mais E Deixei Essa Da Parte Do Dano Et C Fica Ao Critério De Vocês Também Então Isso Daqui Essas Habilidades Elas Custam Ouro Tanto Para Esquecer Custam Diamantes Vinculadas Tanto Para Esquecer Quanto Para Agregar E Você Tem Aqui Gratuitamente Só Que Pode Te Prejudicar Ou Não Eu Já Resolvi Colocar Ali Não Preciso Mais Disso Mas Eu Poderia Estar Usando É Aqui Por Certo Então Se der Uma Habilidade Bacana Posso Clicando Aqui E Aprender E Ficar De Brincadeira Todo Dia Et 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 Não Sei Se É Somente Uma Vez Por Dia Em Um En Jar Se Eu Quiser Pegar Em Mesmo Com Relação A Gastar Os Pergaminhos Que Agora Modificou Né Agora Os Pergaminhos Aqui Eles São Assim Ou Seja Tá Bem Diferente Certo Tem As Passivas Tem As Habilidades Comum E As Habilidades Ativas Então Você Tá Ganhando Bastante Baú Aí Deixa Até Guardar Aqui No No Estoque Mas Acho Que É Isso A Outra Coisa Que Mudou Também Que Agora Vem Aqui Essência D'Água Eu Quero Trocar Aqui E Você Pode Tem Um Ó Oito Você Vai Conseguir Trocar Por Oito Esfera Ah Isso É Bom Isso É Ruim Cara Até Certo Ponto Como Não Tinha Antigamente Nada Dando Esfera De Energia Para O Passe Ou Injar Era Legal Você Deixava No Macro Vem Aqui Aí Você Pega Os Personagens E Sacrifica Ele Sem Vínculo Para Você Estava Vendendo No Leilão Mas Hoje Em Dia Como Está Vindo Muita Esfera De Energia O Jogo Está Praticamente Dando Então Eles Querem Fazer Que Você Atualize Seu Enjar Eles Estão Ajudando Os Desfavorecidos E Tudo Mais Então Acho Que Você Talvez Não Precise Mais Estar Fazendo Esse Macro De Catapete Eu Vou Continuar Porque Enfim Tento Vender Se Não Vender Foda-se Mas Eu Já Estou Com 3.000 Esferas De Energia Graças Ao Novo Caminho Do Céu Certo Então Acho Que É Isso Que Nesse Vídeo Aqui É Falar Das Arenas Mais O Que Aconteceu Ali Na Na Questão Da Atualização Eu Vou Finalizar Aqui Vou Tentar Entrar Tudo De Novo No Negócio Aqui Só Para Vocês Não Verem Minhas Senhas Só Deixa Trocar Um Poco Da Tela Só Para Ver Se Mudou Se Tem Algum Diferencial Na Questão Da Arena Normal Do Coliseu Ali Mas Acredito Que Não Tenha Mudado Nada Continua Mesma Porcaria De Sempre E Eu Achei Um Poco Muito Fraco Galera Sério Essa Parte Da Arena Do Injari Não Ter Mais O Atalho Você Tem Que Até Até O NPC Para Fazer A Arena Então Achei Isso Ruim Assim Porque Você Ocupa Muito Mais Tempo E Como Que Você Vai Fazer Eu Tô Fazendo As Arenas De Qualquer Jeito Só Para Cumprir Tabela Tanto A Arena Normal Que Eu Não Faço Porque Eu Fico Trabalhando Nesse Horário Quanto A Arena Do Yanjar Quanto Arena Do Guard Que Eu Também Não Faço Porque É No Mesmo Horário E Eu Estou Trabalhando Entendeu Então Assim Legend Online Eu Estou Substituindo Por Clash Of Class Que Está Muito Mais Divertido E Eu Consigo Jogar Do Meu Computador Aqui Sabe E É Por Tem Limite Você Consegue Tanto Atacar Alguém Quanto Se Defender Então Achei Isso Bem Interessante Achei Isso Bem Bacana Certo Deixa Eu Voltar Aqui Pra Parte Do Da Cena Aqui Achei Pronto Então Acho que É Isso Que Eu Tinha Para Falar Do Legend Online Que Continua A Mesma Coisa Eu Estou Quero Uma Arqueira De Guarda Escolhida Agora Eu Tenho Que Juntar 50 Desses Fragmentos Aqui E Mesmo Juntando 50 Desses Fragmentos Da Marca Do Deus Eu Não Sei Se Eu Me Irritar Ou Alguma Coisa Assim Ah Mas Por Que Você Quer Tanto Arqueira Não Sei Porque Eu Achei Arqueira Para Passar Nesses Monstrinhos Aqui Para Conseguir Essas Pedras Eu Achei Ela Mais Fácil De Matar Eles Não Mas Duro Né Então E O Pano Nos Eventos Assim Achei Que É Mais Isso Da Parte Da Fazenda Lá Que Ela Agora Tá Dando Como É Que Eu Posso Espirar Para Vocês A Parte Da Fazenda Ela Tá Dando Você Consegue Fabricar Né Sangue Dos Eus Que Agora Essa Versão É Mais Para E Para Dar Uma Upada Nos Guardiões Né Que Aqui Só Que Mais Sangue Upar Quando Tiver Eventos Por Mais Que Seja Meio Bosta Né Ainda Ainda Tem Um Evento Do Você Gastar Sangue De Zeus Acho Que São 20 Você Ganha Um Ponto Tudo Mas Pelo Anos Eu Não Tenho Feito Muito É Negócio Do Dragão Lá Também Não Tenho Feito Muito Então Paciência Aqui Tem Essa Parte De XP Que Lá Então Isso Que Achei Bem Ruim Assim Ah Não Vou Conseguir Pegar O Sangue Aqui Tudo Bem Era Só Para Comprir Tabela Também Eu Tô Bem Cricri Com Legend Online Não Não Tem Ânimo Sabe Se Você Tem Algum Ânimo Ainda Posta Aí Nos Comentários Ah Eu Também Estou Desanimado Ou Eu Não Estou Curtam Compartilho O Vídeo Legend Online Facebook.com Barra Gudo Oficial E Youtube.com Barra Gudo Oficial Também Vocês Se inscrevem Lá No Meu Canal Ah Mas É Chato Teu Canal Não Tem Isso Tem Que Bom Eu Deixo A Dica Do Desafio Gudo Para Alguns Games Dicas De Outros Jogos Etc 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 Infelizmente Está Dando Algum Erro Aqui Meu Computador Está Travando Não Deu Tela Preta Não Se Preocupem Mas Acho Que É Isso Que Eu Tinha Para Gravar Hoje Para Vocês Felizmente Eu Vou Ter Que Esperar Boa Vontade Do Do Gravador Vou Ter Que Esperar Boa Vontade Da Tela Aqui Que Agora Deu Problema Voltou Aqui Eu Estava Assistindo O Pokémon Bom Acho Que Porque A Imagem Congelou Nem Sei Se Está Gravando Se Foi Meu HD Que Tá Zoado Vou Ter